Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um provador Renner, mas hoje bem diferente. Amoras, saudão Renner começou e eu vim aqui fazer a cobertura de tudo pra vocês. Tá rolando, gente, até 70% de desconto e o surto vem, né? Deixa eu falar com vocês, eu fui no shopping agora pra poder ver, procurar achadinhos, não achei nada de legal. Gente, sério, porque assim, em loja física acaba ficando só ponta de estoque, muita coisa assim sortida. Não gostei das peças e enfim, vim pra casa, estou aqui com o computador na mão, já selecionando tudo. E aí o que eu vou fazer? Vou procurando aqui no site, vou compartilhando com vocês peças que eu acho que vale a pena o investimento, que tá bacana, que eu compraria, algumas que eu vou comprar também. Vou compartilhando tudo, vou deixando os links aqui, mas lembrando, gente, são soldões, então assim, realmente tem peças que não vai ter todos os tamanhos, né? E também esgota super, super rápido, então se você tem interesse, tem que correr pra comprar, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo também os links de tudo que eu for falando neste vídeo, vou deixar o link do Saldão pra vocês aproveitarem também, clique aqui no link pra vocês adquirirem e vou deixar algumas outras promoções que eu forem achando aí no decorrer do Saldão, eu vou adicionando aqui nos links, tá bom? Então bora lá, gente, que hoje eu vou fazer um espiã fashion aqui nesse site da Renner, pra vocês arrasarem aí nesse Saldão. Bora lá? Amorás, socorro! Olha isso aqui, gente, tudo que eu já tirei print das peças que eu tô gostando do Saldão. E aí o que eu vou fazer? Vou ir colocando algumas coisas aqui pra vocês, tá? Mostrando aqui algumas peças e colocando elas aqui no probatom. E as outras, gente, as demais, né, pra não ficar o vídeo muito longo, eu vou postar lá no meu Instagram, nos stories do Instagram, tá bom? Então se você ainda não me segue lá, corre e segue. Vou deixar tudo lá no destaque, só de saldos da Renner, que aí eu vou atualizando, né, conforme for esgotando, vou tendo novos saldos aí e deixando lá fixo pra vocês, tá bom? Então vai lá no meu Instagram pra vocês conferirem mais. Mas aqui vou passar alguns agora pra vocês também. Bom dia, bom dia, amoras da minha vida. Gente, quem madrugou aqui, ó o galo cantando. Eu fiquei ontem até tarde da noite, acordei hoje cedo, tô aqui separando tudo pra vocês, gente. Fiz uma seleção tão top assim das melhores peças, porém tem que correr pra adquirir, tá? Porque como eu disse, são saldos, são ponta de estoque, esgota muito rápido. Então vou começar a postar pra vocês tudo que eu tenho vídeo, tá bom? Gente, tem muita coisa legal, ó. Olha o tanto de peça que eu separei, acho que vai dar aqui em torno de 30 looks. Aqui nesse vídeo, né, do YouTube, onde tem quase todos os tamanhos. E aí separei mais outro álbum que, como eu disse, eu vou postar lá no meu Instagram. Que tem só alguns tamanhos separados, tá bom? Então bora lá acompanhar esse saudão da Renê. Mas já começando, gente, com esse conjuntinho. Olha que coisa mais linda. Pessoalmente ele é mais bonito do que no vídeo, porque no vídeo ele tá puxando por amarelo. Mas ele é tipo um mostarda, sabe? Ele é mais bonito ainda. E aí ele é todo nesse xadrezinho. Falei com vocês que o xadrez colorido tá na moda, né? Vem com tudo. Manguinhas bufantes, que vocês sabem que eu amo. Dá pra usar assim também, ciganinha. Olha as costas dele, que lindeza, gente. Amarra aqui. E aqui é um short saia, que fica super confortável, né? Vamos lá, ó. O shortinho tá 139. Peguei tamanho P. Acho que ficou certinho. Só ficou marguinho na cintura, mas eu tenho a cintura fina, né? No popô e no quadril ficou certinho, tá? E a blusinha é tamanho P também, tá 139. E esse foi então o primeiro look, gente. Olha o que vocês acharam. Eu amei, achei tão estilosinho. E eu tô achando que pessoalmente tá mais bonito ainda aqui no vídeo. Mas eu deixo a fotinha aqui do lado, que aí vocês conseguem ver também. Super fofo, super estiloso. Super usaria e já tô desejando aqui. Bora lá que tem muito look lindo. Não estou sabendo lidar com esses looks da Renner, gente. Sério. Sem cabimento. O tanto que tá perfeito esse vestido. Olha isso. Falei com vocês no vídeo de tendências de vestido. Se vocês não viram, vai lá pra ver. Mas, gente, o tulezinho assim, ó, tá muito em alta. E essa leveza aqui na barra, esse movimento. E olha a estampa dele chegar de pertinho. Pra vocês verem a estampa. Ele tem o forrinho até aqui, tá vendo? E as costas. Eu peguei tamanho PP, mas eu pegaria o P, tá? Eu acho. Ele é 179. Pra ficar mais certinho aqui. Inclusive, porque eu gosto de usar de sutiã, né? Então, ficaria, acho que, mais certinho. Não tão repuxando. Mas ficou super lindo, gente. Olha isso, gente. Sério. É muito minha cara. Esse look, assim, ó. Tipo, essa mudança mesmo de estilo, sabe? Uma peça. Dá pra montar muitas combinações. Dá pra colocar com salto e tudo. Eu amo o vestido com tênis. Vocês gostaram? Então, cadê minhas amoras antenadas nas tendências aí? Que já tá sabendo que o marrom vai vir com tudo nesse inverno, gente. Olha esse shortinho marrom. Já estou, sim, desejando ele. Inclusive, acho que ele está remarcado, ó. No site deve estar também. Vou deixar pra vocês. Ele é tamanho P. Tá 99,90. Quero muito, muito, muito. E olha que eu não sou muito fã de short, né? Meus amores sabem. Mas esse daqui, gente, fica tão lindo. Super confortável. Essa cinturinha clochar. Olha, veste bem demais. O comprimento também eu amei. Gostei muito. A combinação foi com esse cropped aqui, coloridinho. Olha que lindo, gente. Ele tem também um pouquinho de marrom. Tá vendo? Então, super combinou, né? Mas tem essa pegada colorida. Esses punhos com mangas bufantes. Vocês sabem que eu amo. Dá pra usar assim, ciganinha também. Pra quem quiser. E o cropped está 119,90. Tamanho PP, tá? Mas eu acho que eu pegaria o P, viu? Eu tenho um busto um pouquinho grande. Então ficou muito certinho aqui. Mas tá ótimo também, né? Serviu certinho. Mas acho que o P ficaria mais confortável. E o shortinho também eu peguei o P. Ficou super certinho. Já quero. O que vocês acharam? Me conta aí, amoras. Ah, gente, sério. Um dos provadores mais lindos que eu já fiz. Eu não tô sabendo lidar todo o look que eu coloco. Eu tô apaixonada. Essa nova coleção da Hayley tá realmente muito linda. Olha que maravilhoso esse vestido. Com as texas aqui no busto. Já falei com vocês que tem alta. Sabem que eu amo. Ele tem as alcinhas reguláveis, ó. De camisetinha, né? E olha isso. Tem uns passarinhos. Isso é o que? Um tucaninho? Um papagaio? Um papagaio, né, gente? Tucano tem bico. Mas é uns papagaios. Olha que lindeza. E o tecido dele, gente, parece um linho, sabe? Nesse tom de cru, que eu acho super chique. Ele é longo, ó. E tem esse barrado aqui. Ele tá... Deixa eu ver o valor pra vocês. 219, tamanho PP. Esse daqui eu acho que eu pegaria o PP mesmo. Porque ficou bem certinho, sabe? O P também ficaria bom, né? Olha as costas deles pra vocês verem o tanto que ele tá lindo, gente. Veste muito bem. Sério. Uma peça assim que vale muito a pena o vestimento. O tecido dele, como eu disse pra vocês, é mais chiquezinho, sabe? É um linho. Olha só, você coloca ele com uma papete, com a clutchzinha aqui. Você tá pronta pra alasar, gente. Pra sair, pra almoçar. Vou começar a falar algumas ocasiões também que vocês podem estar usando essas peças. Vocês sempre me pedem, né? Então esse daqui dá pra sair pra almoçar, pra passear no shopping. Nossa, dá pra ir em tanto lugar, gente. Cineminha, muito lugar. Olha isso. Que lindo. Amoras, quem viu esses dias, postei aí um look de só calça jeans na loja Rene. Com todas as tendências de calça jeans, vocês não viram, gente. Vai lá, que esse provador tá demais. Eu experimentei lá uma blusinha dessa estampa aqui, porém era outro modelo de manguinhas bufantes e tudo. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem qual que eu tô falando. E aí, é isso que eu tinha visto no site, que tinha a saia também. Eu apaixonei. E eu chego aqui agora e tenho o conjunto completo e com outro modelo de blusinha, que também tá muito lindo. Olha isso daqui, gente. Essa estampa de estrelinha, meu Deus, que coisa mais linda. Tem as alcinhas assim, ó, né, franzidinhas. E olha a saia com esses botões encapados. Não, eu tô assim, apenas em um caso de amor com esse look, sério. E aí, ó, deixa eu falar já com vocês informações. A saia P159 e o cropped PP89. Ele tem um fechinho aqui, ó, que facilita na hora de vestir, tá bom? E olha que lindeza, gente. Já posso ir embora assim? Só quero saber, porque, ó, combinou super com a minha papete que eu vim. Coloquei até a bolsinha aqui, que eu já quero também, pra poder compor meu look. O que vocês acharam, gente? Eu amei demais esse look. Nossa, também usaria super. E é legal, eu amo conjunto, né, que você consegue usar as peças separadas. A saia com outra blusa, o croppedzinho com calça jeans, por exemplo. E também aqui, colocar, ó, com tênis, com salto, ficaria super lindo também. E agora, deixa eu mostrar pra vocês o meu escolhido. Amor, nós duas gostávamos muito de longo, tá? Então, vocês vão ver bastante vestido longo por aqui. Eu peguei esse vestido longo, gente. Chegar de pertinho primeiro, pra vocês verem o tanto que tá maravilhoso. Tá vendo que ele tem aqui uma estampa toda em animal print colorido, gente? E tem as fitinhas coloridas, tá vendo? Que tem, tipo, umas linhas assim, ó, metalizadas. A estampa dele, gente, tá maravilhosa. Ele amarra aqui assim, ó, na alcinha. E aí, eu coloquei com essa corda aqui. Não é dele, tá? Como se fosse um cintinho que eu acho que fica mais bonito. Porque ele é aquele modelo bem amplo. Pra quem gosta também, né? Mas a estampa dele em si, gente, tá muito maravilhosa. Ele tá, ó, 299. O tamanho dele é o XP, tá? Que é o PP. E ficou certinho em mim. Olha que lindo, gente. Eu amei. Ele é todo forrado, ó. Pra quem quiser saber também. E o tecido dele é mais levinho. Eu gostei muito dessa estampa. Muito mesmo. Vocês gostaram? Gente, eu tô muito, muito, muito apaixonada nesse look. Tô aqui falando com a Amanda. Tanto que eu amei. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Um cropped assim, mas minha cara é impossível, né? Esse tom de laranja dele tá lindo. Dá pra usar assim e dá pra usar a ciganinha também. Ele tem esse franzido aqui. Que dá pra você deixar mais compridinho e puxar. E aí, quanto mais você puxa, mais curtinho fica. Ele fica lindo, gente. E olha só essa calça jeans que maravilhosa. Ela tem aquele recorte pélvico que eu falei com vocês no vídeo de tendências de calça jeans. Se vocês não viram, corre lá pra ver que tá super em alta esse modelo, né? De calça. Esse ano vai usar muito, muito, muito. E olha pra vocês aí. Ó, uma curiosidade. Tô de calcinha normal, tá? Dá pra usar aqui embaixo. Porém, gente, essa daqui tá um pouquinho grande. Ela é 38. Eu acho que tinha que ser a 36. Porque ela é cintura alta e aqui na cintura tá grandinha. Mas pensa numa calça maravilhosa. Ela já vem com esse lencinho que eu achei que super combinou com o cropped. Olha só, de corpo todo pra vocês verem. E a barrinha dela é desfiadinha. Tá vendo? Nossa, eu amei muito mesmo. Achei muito lindo. Olha isso. E deixa eu falar com vocês, né? A calça é 38, né? Como eu disse. 139,90. Eu pegaria um número menor, né? 36. E o cropped é de 139, tamanho XP, tá? Tá muito, muito lindo, né? E agora deixa eu mostrar pra vocês mais um look da Amanda. Gente, nós pegamos um lookzinho colorido também. Olha esse nós duas. Olha nós. Foi tipo verão, curti. Bem coloridinhas. Achei lindo essa estampa. A gente apaixonou com a estampa ali, né? Na hora que a gente viu. E agora no verão nós dá um look. Tem uma estampa da Lança Perfume que é muito, muito parecida assim, ó. A Rã dos Quadradinhos. Fala aí do seu lookinho. Ó, a alça mais grossinha dá pra usar sutiã. Uma informação que nós duas adoram. Atrás não dá, mentira. Ah, atrás não dá. É, porque tem ali um detalhe. Eu, a Amanda, tiraria um pouco do tamanho. Ah, ela tiraria no comprimento que ela disse, gente. É porque, na verdade, nós duas acho que usaria mais conterizinho e tal. Conterizinho. Que usa com salto até tá, né? Com salto, acho que tem que deixar mesmo. Porque aí quando é usar o salto, dá uma levantada. Isso, dá uma levantada. Mas ele é lindo. O tecido é mais grossinho e tem forro por baixo também. Ele é tipo um linhozinho. E a estampa dele é do Rio de Janeiro, você viu? Copa, rio, mamão, beija-flor. Nossa, achei lindo. Muito bonitinho. Esse é o M e tá R$119,90. R$119,90. Uma gracinha. Vou deixar a potinha também pra vocês verem. Amor, Asa, agora deixa eu mostrar pra vocês mais um ombro. Mais um ombro. Que a gente gosta pouco, né? É um midi. É um midi esse. Nossa, com o tênizinho ficaria tão lindo. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, é o tecido é canelado. Ele tem essa abertura aqui, né? É uma fenda na lateral. O detalhe aqui também não dá pra usar pro sutiã, porque ele não tem bojo. E as costas aparecem. Esse se usar com sutiã, né? É. Ou pra quem tem um silicone, ou aqueles de colar, né? Aqueles libezinhos de colar. Ficaria bonitinho. O detalhe da alcinha é uma cordinha, né? O detalhe da colar. Muito fofo. Mas super bem. Eu gostei. Muito lindo. E a estampa dele parece uma galinha. Uma galinha, né? Olha que linda. Uma as flores como galinha, gente. Bem bonitinha. Esse aqui é o M. Só o valor que eu não lembro. O M, vamos ver. M R$1199,90. Mas ficou bem bonito. Gostei. Vou deixar uma fotinho pra vocês verem. E é confortável. Confortável. Aham. Muito bonito. Tá confortável. E sabe o que eu achei legal? Que ele é uma estampa, mas não é uma estampa tão alegre. Tipo assim, tão colorida. Colorida. É uma estampa mais nude. E até os pigmentos das cores é mais apagadinho. Então tem gente que não gosta de muito colorido, né? É uma posta muito legal. Gostei. Deixa eu mostrar pra vocês essa combinação que eu fiz, gente. Achei... Na verdade, eu achei o short primeiro. Fiquei apaixonada. Ele é todo de bananinho. Olha que lindo. Com esse fundo no rosa. Deixa eu segurar essa correntinha aqui. E ele tem esse cadarço no mostarda. Tá vendo? E as costuras aqui também, gente. É no mostarda. Olha que lindeza. Ele veste muito bem, tá? O comprimento também é ótimo. Agora pro verão, olha que gracinha. E aí, eu fiquei na dúvida com o que combinar. Achei esse cropped no mostarda. Olha como que ficou bonito a combinação. Tá vendo? Achei que super combinou. Só que o cropped, ele é PP. E aí, o peito aqui, ó. Tá pequeno. Que meu peito tá mais embaixo. Acho que deveria ser o P, né? Mas acho que ficou lindo. A combinação de tamanho tá certinho, tá? É só a costura aqui do busto mesmo. Que eu tenho um busto maior. Mas olha como ficou muito bonitinho, gente. Achei ele lindo, lindo, lindo. E as informações pra vocês, ó. O short P, R$119,90. E o cropped tá sem tamanho. Mas ele é o PP. Tá sem preço, na verdade, né? Eu coloco aí pra vocês o preço. Olha, o que vocês acharam, gente? Achei muito fofo. E a combinação de cores também. Que é tipo mostarda com amarelo. Eu amei. Falei com vocês o tanto que vai usar a camisa, né, gente? Vai usar muita camisa. E olha só essa camisa. O tanto que eu tô apaixonada. Essa eu vi na internet, gente. Eu vim atrás dela, pra falar a verdade. Tava doida pra colocar no corpo. Ela é de camelinho, gente. Olha que coisa mais linda. Tem camelo marrom, azul, verdinho. Muito linda. E olha só. Mais uma que eu falei com vocês. Nesse tecido, ó. Que tá super em alta. Esse tonzinho de bege. Sabe? De camel. Olha que lindo, gente. E o legal da camisa, gente. Eu peguei várias camisas aqui, tá? Vou mostrar umas três aí pra vocês. Porque eu tô muito na vibe de camisa. E o legal dela é que ela é muito versátil. Então, aqui, ó. Eu coloquei amarradinha. A gente pode colocar aberto só aqui embaixo. Com esses botanizinhos aqui presos. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem como que eu tô falando. A gente pode usar de várias formas. Coloca uma partezinha pra dentro, outra pra fora. Pode colocar aqui um croppedzinho desse mesmo tom com ela aberta. Ficaria maravilhosa também. Enfim, gente. Tô muito, muito apaixonada. Sério. Essa daqui. Tô querendo aqui ela vai pro meu closet. Olha os detalhes dos botões também. Vocês sempre pedem pra eu chegar de pertinho, né? Pra vocês verem. Então, vou mostrar aqui com todos os detalhes, tá? Olha só os botões. As casinhas aqui. O shortinho também. Muito, muito lindo, gente. Sério. Apaixonada. O que vocês acharam? Ah, e deixa eu falar com vocês que eu esqueci, né, gente? Tamanho, ó. A camisa é PP. 159,9. Ficou certinha. Pegaria PP mesmo, porque ficou muito linda. Inclusive, tô querendo. Coloquei aqui a camisa, gente. Que maravilhosa. Tô muito apaixonada também. Essa daqui, diferente da outra, que é um linho mais grosso, ela tem um tecido mais fininho. E sabe o que eu amei? Amei. Que ela tem esse botão aqui do lado, gente. Eu juro. Nunca tinha visto isso em camisa nenhuma. E eu achei o máximo. Ela tem esse botão aqui do lado, ó. Que dá pra você abrir, igual eu abri aqui. E aí, você coloca a partezinha aqui pra frente também. Até pra amarrar aqui, assim, ó. Porque quando você abre, fica muito mais fácil, né? Gente, eu achei isso muito incrível. Nunca tinha visto. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na frente, ela tem uns botõezinhos brancos. Mas tem a lapela por cima. Então, fica tampado, né? O botão invisível. E aqui do lado, esse botão é uma pérola. Coisa mais linda. Ela é mais fina, mas não fica transparente, ó. Tô de sutiã, pra vocês terem uma noção, tá? De golinha, né? Que a gente ama. Dá pra usar fechadinha. Dá pra usar de várias maneiras. Essa daqui é mais curta do que a outra, tá vendo? Pra vocês terem uma noção. Então, pra quem não gosta muito over, essa aqui é uma ótima opção também. E a calça, gente, veste super bem. Olha que maravilhosa. Ela é tipo uma jogger, assim. A perna um pouco mais justa, mas não tem a preguinha, sabe? Na perna, o botãozinho. Mas veste super bem. Tem elástico aqui na cintura. Olha. E tem esse detalhe aqui, da fivela. Eu amei muito essa calça, viu? Tem bolso também. Veste muito bem. A calça é tamanho 38, 59, 90. Ficou certinha. E a camisa? E a camisa, ó. PP, 139, 90. Também ficou certinha, tá? Sério, gente. Eu amei muito, muito esse look também. Nossa, super usaria. Carum. Ai, meu Deus. Não tem base o tanto que eu apaixonei com esse macaquinho, tá? Gente, eu acho que tinha outra cor dele na arara. Eu não sei se eu viajei, mas eu acho que tinha, tá? Se tiver, eu vou deixar aqui pra vocês o link também da outra cor. Mas esse azul, inclusive, hoje eu estou com um blazinho meu, né, pessoal? Do meu look do dia, nesse tom de azul. Porque eu tô muito apaixonada nesse tom de azul. E olha que lindeza, gente. Chegar de pertinho pra vocês verem. Ele parece um linho, sabe? O azul dele é um pouco mais clarinho do que aí no vídeo, por causa das luzes aqui, né? Aí intensifica um pouquinho azul. Mas pensa no tanto que ele é lindo, gente. Tem esses botõezinhos aqui na frente. A manguinha, olha, com a lapelinha. E veste super bem, gente. Como eu disse, é tipo um linduzinho, ó. Não fica transparente também. Não marca. Nossa, eu amei tanto, mas tanto. Aqui ele tem essa amarração. Eu dei assim, ó. Dá pra dar um nozinho também. Se quiser, dá pra deixar soltinho. Ou amarrar atrás também, né? Acho que até dá. Olha que lindo. E ele tem os bolsinhos também. Sério, não tem base. E eu gosto disso daqui porque a cintura, né? Fica mais acinturadinho, ó. Ai, gente, que fofo. Tô muito apaixonada nele, sério. Vamos lá pros valores, né? Que vocês querem saber também. Ele tá 159, tamanho XP. Até que o preço tá bom. Tecido é tipo um linho, né? Bem bom, bem lindo. Amei. O que vocês acharam, gente? Sério, amoras. Eu não tô sabendo lidar. Que provador maravilhoso. Cada roupa que eu coloco, eu falo, nossa, amei. Nossa, amei. Nossa, amei. Sério. Muito lindo. Esse daqui, gente, eu entrei na loja. Eu vi esse vestido. Foi o primeiro que eu peguei. Muito lindo, minha cara. Deixa eu mostrar de pertinho, ó. Antes pra vocês verem a estampa, tá vendo? É tipo umas florzinhas, né? Esse tom de laranja, roxo e lilás. E o fundo dele é no beige. Eu tô muito apaixonada com estampa de fundo beige também. Acho que deu pra perceber, né? Mas é porque tá usando muito. E olha isso, gente. Sério. Sem condição. Tanto que ele tá maravilhoso, né? Não. Esse aqui acho que eu não preciso nem falar muito. Porque mais minha cara é impossível. E um detalhe que eu colocaria também seria um cintinho como se fosse uma corda, sabe? Aqueles... Tipo, um cintinho de cordinha. Acho que ficaria muito lindo também pra dar uma cinturada. Usaria com uma rasteirinha, com um tênis, até com uma nabela, gente. Acho que fica muito bonito. E ele tá, ó, 219 e é tamanho PP, tá? A XP ficou certinho. Ele tem reguladorzinho de alça aqui. Então, pra mim, teria que ser o PP mesmo, gente. Ah, não. Amei demais. O que vocês acharam? Amei a cor, amei a modelagem. O tecido é mais encorpado, mais grosso, pesado, sabe? Muito lindo. Mais uma camisa, gente. Mas essa aqui... Não sei qual das três que eu amei mais. Uma de cada, por favor, né? Olha essa camisa. Chegar de pertinho pra vocês verem. Naquele mesmo tecido. O linho, né? Que eu falei com vocês. Que tá super em alta. Essa cor, ó. Que é tipo aquela palinha, né? Vai usar muito. E olha só que fofura, gente. São tucanos, tá vendo? Bordado. Olha isso. Não, sério. Que coisa mais linda essa camisa. Sabe o que eu já imaginei aqui? Ela aberta com um cropped por baixo. Que pena que eu não peguei aqui nenhum cropped. Porque vocês iam ver o tanto que ia ficar maravilhosa. E agora, sério. Um minuto de silêncio pra esse short. Vocês vão pirar. Tem mais cores no site que eu vi. Olha isso, gente. É uma bermudinha, na verdade, né? Super elegante. Super socialzinha. Olha que linda, tá vendo? Ela é tipo um jeans mesmo, né? Lombrinha. Parece calça jeans pra vocês terem uma noção. E veste muito bem. Essa daqui é 38, ó. Ficou certinha. Teria que ser a 8 mesmo, tá? E veste muito bem, gente. Olha isso. Tá remarcado. É 59,90. E a camisa, deixa eu olhar pra vocês. A camisa tá sem preço, tá? Mas o tamanho é PP. Eu coloco o link aí pra vocês verem no site o valor. Nossa, gente. Sério. Será que eu tô viciada em camisa? E olha só, eu tô pagando muita língua, porque eu falei que eu não ia ficar, que eu não ia usar bermuda, né? E eu tô que uso bermuda, tô que apaixono com bermuda. Tô muito apaixonada nessa bermuda laranja. Sério mesmo. Olha isso. Ela tem até uns cortezinhos aqui. Nossa, veste muito bem. O que vocês acharam? Vou deixar a fotinha aí do lado também pra vocês verem. Gente, que lindeza, viu? Tô muito apaixonada com esse look também. Eu quero já essa camisa e essa bermuda. Olha isso. Pra usar assim também. Olha. Ou aperta com vídeos pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês verem. É... Vou soltar pra vocês verem o comprimento dela, né? Que ela é bem compridinha, ó. Com topzinho laranja por baixo. Maravilhosa. O topzinho também laranja da Renner. Ele é de alcinha, né? Ó, tô de chutinho aqui, mas ele é assim, camisetinha. E aí, ó. O White Leg, gente, super estilosa com essa... Ela é mais uma pantacool, tá? Tem essa barra mais desfiada. Com tênis, né? Que vocês amam essas propostas assim, quando eu monto. Tudo estiloso. Olha que tênis mais maravilhoso, gente. Com essa cordinha colorida. Um branco clássico, né? Tô muito apaixonada nele, viu? Top tá tamanho P. 99,90. Ele ficou um pouquinho largo em mim. Se tivesse PP, eu pegaria o PP, tá? E o nosso tênizinho maravilhoso. Deixa eu ver também pra vocês. Tá 139,90, tá? Eu calço 36. Esse é o 36 mesmo. Ele ficou certinho. E esse look completo pra vocês. Vou deixar a fotinha aí do lado também pra vocês verem. O que vocês acharam, gente? Tô muito, muito apaixonada. Sério. Ai, meu Deus. Eu tô muito apaixonada nesse vestidinho, gente. Eu bati o olho nela e falei... Nossa, que vestido lindo. Vai ficar super maravilhoso. E montei uma proposta bem diferente, tá? Ele tem manga longa, porém ele é super fresco, tá? Então, super fresquinho. E atrás ele tem esse detalhe aqui também de amarrar. E aqui embaixo tem um elástico, ó, na cintura pra vocês verem, tá? Nossa, a estampa dele também tá super linda. Esses tons, assim, né? Que tá super em alta agora. Laranja com roxo, com berry berry. Verde. Olha que lindeza, gente. Deixa eu falar também os valores também, né? Que eu sei que vocês gostam de saber. R$179,90, tamanho P. Olha que gracinha, gente. Eu amei demais esse look. Vou deixar aí pra vocês do lado a fotinha também, completo, pra vocês verem. Tá muito lindo, né? E é aquela peça que é, tipo, super versátil. Você consegue montar uma produção assim. Você consegue colocar com um salto, com uma rasteirinha. Fica super lindo. Gostaram? O que vocês acharam? Amoras. Olha esse conjunto. Que perfeição, gente. Deixa eu chegar de pertinho. Vocês sempre pedem pra ver os detalhes, né? Da estampa. Prenda essa cordinha aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Mas é umas florzinhas. Que coisinha mais linda. Parece até uma banulinha, tá vendo? Com os corações, umas florzinhas. O fundo amarelo com esses detalhes no rosa. Que eu achei muito maravilhoso. Rosa e verde. E aí, pra combinar, o que eu fiz? Antes, deixa eu mostrar, né? A blusa super estilosa, gente. Com essas mangas assim, mais amplas. Tem esse detalhe aqui, olha. Tipo o hand-mande, né? Que tá em alto, que vocês sabem. A cinturado. Dá pra deixar mais larguinho, tá? Porque, olha. Aqui atrás, ela amarra. Então, se você quiser deixar mais compridinho, dá também. E esse escarpão de vinil com rosa, gente. Nesse transparente com rosa. Mais um look pra vocês. Amores, coleção nova. Eu vim com a intenção de mostrar só looks de trabalho. Aí, depois eu vi as peças de verão. Não me aguentei. Falei, vou fazer com todos os lançamentos. Olha só que gracinha, gente. Esse cropped. Coisa mais linda no tricôzinho. Tá super em alta. Já falei com vocês. Esse tricô, crochê, rende-mande. Tudo isso vai usar demais. E aí, ele tem esse cardiganzinho. É vendido separado, tá? O cropped tá, ó. 79. E o cardigan tá 119. Mas fica super lindo. Porque você pode usar assim, ó. Fechadinho. Você pode usar assim, jogadinho. Que é o jeito que eu gosto. Olha que lindo. Tá vendo? Fica super estiloso. E esse shortinho também, que é lançamento, gente. Olha que lindeza. Esse shortinho. Chegar de pertinho pra vocês verem, né? Os detalhes nele. Do jeans com a perninha mais desfiadinha. Super verão também. Ele tá 119. E aí, combinei com esse salto azul aqui. Que tá... Vamos ver o brush. Tá 159,90, tá? Essa foi a produção completa. O que vocês acharam, gente? Eu amei. Amei tanto. E olha quem me conhece. Vocês sabem que eu não tenho muito costume de usar short, né? E esse look aqui a gente poderia usar até mesmo com um tênisinho branco, sabe? Ficaria super lindo também. Vocês gostaram? Sério. Todo look que a gente coloca aqui a gente tá pirando. Gente, que coisa mais linda. Acho que esse daqui é um dos meus preferidos. Vocês sabem que eu tô muito na vibe de colorido ultimamente. Mas essa cor aqui ganhou meu coração. E aí, gente. Aqui é um conjunto que, obviamente, vem de separado. Que é um cropped. Que ele parece até um corpete. Tem essa costura. Assim, olha. Tá vendo? E o shortinho parece uma sainha. Olha que coisa linda. É um short saia, né? Que tem essa sainha por cima. Mas é super confortável. Porque é um shortinho. E ele tem um brilho. Tá vendo? Olha que maravilhoso esse tecido, gente. Achei a cara da riqueza. Tem o blazer também. O próprio conjunto que eu vou colocar pra vocês verem. Mas eu vim enlouquecida com esse blazer que eu tinha visto no site. Achei super chique o recorte dele. Tá vendo? Olha como tá clean. Assim, não tem muito botão. Não tem muita coisa. Isso combina com tudo. Olha que lindo o look. Vou mostrar pra vocês os valores aqui. Vocês me pedem os tamanhos também, né? Ó, o shortinho tamanho P. R$139,90. O blazer é tamanho P também. R$199,00. Tá super bom o preço desse blazer, né? Que geralmente eles estão na faixa de R$300,00. O topzinho cropped tá sem etiqueta, tá? Mas eu deixo aí pra vocês o link também. Olha só. Coloquei aqui o outro blazerzinho. Gente, é lindo também. Ele é do mesmo tecido que tem o brilho. Tá vendo? Só que ele é no modelinho mais curto. Então, pra quem gosta também, super fofo. Olha só que gracinha que fica também. O que vocês acharam, gente? Muito apaixonada. Sério. Quero muito, muito esse conjunto. E o kimono, gente. Olha a estampa desse kimono. De coqueiro. Super verão, né? Coisa mais linda. Tá R$159,00. Tamanho único. E esse foi o lookzinho completo. O que vocês acharam? Vou deixar a fotinha pra vocês verem. Dá pra usar assim, olha. Ou dá pra fazer também o style, né? Que a gente gosta. Assim. Olha que lindo. Agora, amoras, esse vestido. Que tá a coisa mais maravilhosa, gente. Tá usando muito essa modelagem mais ampla, sabe? Chegar de pertinho pra vocês verem os detalhes da estampa que vocês pedem. Ele tem esse detalhe que eles têm todo na costura. Tá vendo? A combinação foi com essa bolsinha amarela pra dar um toque de cor aqui. E deixa eu falar aqui com vocês. Ó, esse daqui tá R$219,00. Eu peguei tamanho P, tá? Geralmente, se tiver PP, eu preferia. Porque eu vi que eu dei uma emagrecidinha. E esse foi o lookzinho completo. O que vocês acharam? Amoras, o que é esse vestidinho de oncinha, gente? Que lindeza. Falei com vocês. O Animal Print vai vir com tudo no nosso inverno. E olha essa onça. Que lindeza. Tem as manguinhas bufantes, do jeito que eu gosto. Esse decote quadrado, que eu acho super maravilhoso. E aí, gente, ele é rodadinho aqui, ó. A combinação que eu fiz foi com essa botinha, que eu tô muito apaixonada nela. Olha que linda. E a bolsinha preta. Olha que combinação mais linda de look. O que vocês acharam? Tô muito apaixonada. Ai, deixa eu falar com vocês, né? Que eu me esqueci. O tamanho aqui do vestido é P. R$149,90, tá? O tecido dele, gente, é tão geladinho, tão gostoso. E ele também é todo forradinho de preto por baixo. Olha que lindo. Não, tô muito apaixonada. Não é tecido que é marrota, sabe? Muito, muito lindo. Amei, amei. Uau, amoras. O que é esse look? Sério, gente. Tô muito apaixonada. Duas propostas aqui. Duas tendências, na verdade. Na verdade, três tendências aqui. Fortíssimas pro inverno. Primeiro, animal print. A outra, verde. Gente, falei com vocês que vão usar muito. Todos os tons de verde e marrom. Então, olha essa combinação. Essa camisa, gente, tá assim. Um caso de amor sério, tá? E ela tem os botões, assim, ó. De pressão. Eu amo quando é esse botão. Não tenho preguiça de ficar calçando e colocando, sabe? O botãozinho na casinha. Então, esses botões, assim, é uma mão na roda. Olha a cor dela, como que tá linda. Esse fundo mais amareladinho, né? Com as oncinhas verde e marrom. A camisa tamanho P, R$159,90, tá? Aí, combinei aqui, assim. Deixei só preso em cima com essa parte aberta. Tá super usando. Mas você pode colocar pra dentro. Pode amarrar. E como ela é comprida, gente. É uma camisa que dá pra usar até como saída de praia. Nossa, dá pra montar muitas combinações. Aí, coloquei aqui com a sandalinha beige. E essa bolsinha marrom, que é a coisa mais linda da vida. Olha isso. O que vocês acharam desse look? Tô muito apaixonada também. Olha esse conjunto que eu montei aqui pra vocês, gente. É um croppedzinho todo no caju. Olha que lindo. Eu falei com vocês também que as estampas de frutas vão usar muito, né? Nesses tons de marrom com colorido, gente. Tá muito lindo. Ele transpassa aqui. Já, já eu tirei a jaquetinha pra vocês verem, tá? E tem essa saia aqui também. Esse modelo de saia também tá usando muito, gente. Que é com franzido aqui, ó. Tô vendo demais, tá? E ela tem a fenda aqui na lateral. Combinei aqui, ó, com a minha papete mesmo branca. Pra poder finalizar o look. E a bolsinha branca. Olha que lindeza que ficou esse conjunto também, amoras. O que vocês acharam? Amo o conjunto assim com jaquetinha jeans. Tirei a jaquetinha aqui pra vocês. E só pra lembrar. A jaqueta tá R$179, tá? Eu peguei tamanho P. O conjuntinho, vamos lá. A blusinha tá R$99. Essa daqui é a PP. Ficou certinho, ó. Ela transpassa. Então aqui você consegue regular, sabe? A abertura que você quer e tudo mais. E a sainha. Vamos ver o tamanho também. Ela é P. R$139,90. E aí, pra quem não gosta da opção com a jaquetinha, pode tá usando assim também. Olha só o conjunto. E o legal do conjunto é que a gente consegue usar, né? As peças aqui separadamente com outras combinações. E fazer muita composição, gente. Olha que lindo. O que vocês acharam? Ai, meu Deus. Surtando nesse conjunto. Gente, eu tava vindo pro provador. Ele tava ali bem na entradinha do provador. Eu voltei lá. Deixei as opções. Voltei lá. Falei, vou pegar ele. Porque tá muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui tem questão do tecido. Tá vendo? Ele parece um linho. Muito, muito de qualidade, tá? Ele fica, gente, uma gracinha no corpo. Tem essas manguinhas aqui, assim. Modelo camiseta, mas com a manguinha, né? Com esse detalhe de manguinha que eu gosto bastante. Um decote V. Esses botões aqui, olha. No dourado. Olha que lindinho. Até com colarzinho que eu tô. Ficou lindo. E aí, a calça, ela tem elástico. Aqui atrás. A estampa dele, eu não preciso nem dizer, né, gente? Umas florzinhas. Coisa assim, bem rica. E o que eu achei lindo nele é esses detalhes, gente. Olha só. Do aviamento. Que lindeza. A calça também tem aqui, ó. Toda na lateral. Assim, acho que faz toda a diferença. A blusa, eu peguei, ó. PP 119. E a calça, 179. PP também, tá? Então, o PP da Renny tá ficando bem certinho em mim. Eu sempre deixo minhas medidas aqui embaixo pra vocês. E olha que maravilhoso, gente. Amei. Apaixonada. Amoraz, atenção, viu? Já são peças novas da coleção de inverno agora da Renny. Que eu até vi na live deles. Eu fiquei louca com essa estampa, gente. De animal print. Olha essa anzinha. Que coisa mais linda. Já deve estar no site. Eu deixo os links aqui pra vocês. E tem a calça também, tá? Eu vi na live. Aqui não tem. Mas olha que lindo. É um croppedzinho. Gente, muito minha cara esse cropped, né? Fala sério. Com as mangas bufantes, as costas de elastex. Olha que lindo. Fica bem certinho. Esse daqui eu peguei tamanho XP, tá? Que é o PP. 159 ficou certinho. O short também é 159. Eu peguei o tamanho 38. E o que eu gostei desse short é que ele é mais bermudinha. Olha que lindo. Ele não é tão curto, sabe? Veste muito bem também. Fica uma gracinha, gente. Olha isso daqui. E olha que bonito que ficou esse look, gente. Tô apaixonada, sério. Essa blusinha, assim, ganhou o meu coração total. O que vocês acharam? Gostaram? Me conta aí. Olha isso daqui, gente. Sério. Sem condições. Eu experimentei esse conjunto aqui no tom de caramelo, né? Begezinho. Recentemente tem ele no site também. E agora eu achei esse daqui no rosa. Meu Deus do céu. Que caso de amor. Olha só. A calça tá 159. Tamanho 36, tá? Ela ficou certinha. A 8 também daria. Mas a 6 ficou bem certinha. Aí coloquei essa blusinha aqui branca de manguinhas bufantes. Olha que lindinha, gente. Pra poder compor o look. Essas blusinhas, assim, básicas vão com tudo, né? Essa 89,90. Tamanho PP. E toda... Atenção do look pra esse blazer maravilhoso, gente. Tem até reposição aqui de botão, ó. Ele tá 279. Tamanho 38, gente. E olha isso daqui. Sério. Sem condições, né? Que look perfeito. E pra fechar, nosso provador de hoje com chave de ouro, gente. Meu vestido preferido. Que ele vai ter que ir pro closet. Porque olha isso daqui, amoras. Que perfeição esse vestido. Ele tem, ó. Todo de tulezinho, tá vendo? Tem essas manguinhas aqui. Um decote dele tá super ok. Então, assim, nada muito decotado. Mas tem um decotezinho. Vê, né? Deixa eu já olhar aqui pra vocês as informações. Corações 239, tamanho PP, tá? O PP ficou certinho. O pé também acho que daria. Mas eu sou muito pequenininha aqui em cima. Então, acho que eu prefiro o PP pra não ficar caindo, assim, o decote. Essas coisas, sabe? Ele tem, ó. O lastex aqui na cintura. Que eu adoro dar uma definição, né? E, gente. Olha a saia desse vestido. Ele é todo forrado no preto, ó. E com esse balanço apenas. E a estampa dele, tá vendo? Que é tipo uns coraçõezinhos. Uma onça de coração, né? Coisa mais linda da vida, gente. Tô muito apaixonada. Esse aqui, com toda certeza, eu vou ter que levar ele. Porque, sério. Um caso de amor. Olha que lindo. O que vocês acharam? Bom, minhas amoras. Então, é isso. Espero que tenham gostado de acompanhar esses saldos que eu separei pra vocês da Rene. Ó, esses aqui foram todos que eu passei aí pra vocês os videozinhos, né? Mostrando as peças, promoções. E esses outros aqui eu ainda vou postar lá no meu Instagram, tá? Então, não deixem de seguir lá também, como eu disse, pra vocês irem acompanhando. E aproveitem os saldos da Rene. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo pra vocês. E o link também de todos os saldos pra vocês comprarem aí através dos nossos links, tá? Um big, big beijo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.